A Brincadeira da Vida Folhas em branco pra pintar vezes com gosto de mel E todo o universo virando papel Livres de escolhas mal feitas Mas um guerreiro disposto a lutar com motivação pra seguir Mesmo quando eu também pedi Noites e claros sempre vem Com meu pensamento sem avisar Mas o futuro é logo ali pra satisfazer e criar Eletro e sinais transmitidos Dados transportam ilusões que chegam vazias de amor Trazem carência mais calada do mundo Revelações preciosas Sou um destino a explorar Como um tesouro perdido Bem guardado no fundo do mar Longe de casa vou sorrir Como se eu estivesse em qualquer lugar Com facilidade pra resistir Até o dia chegar Sem asas eu vou me virar Viver com prazer de voar Bem perto do meu coração Que agora bate livre com razão Sem asas eu vou me virar Viver com prazer de voar Bem perto do meu coração Que agora bate livre com razão Viver com razão Obrigado.